É treta, colegas, é treta! E a treta mais nojenta, podre, cruel e desumana que eu já vi nessa internet. Olha, gente, que eu já vi muita coisa nessa internet, eu já dei notícia de tudo que vocês imaginaram, vocês que acompanham aqui o canal sabem disso, mas olha, esse tipo de coisa me dá um nojo. Eu nem ia trazer isso pro canal, eu postei lá no meu Instagram esse vídeo desses garotos, desses moleques, né, porque isso não é homem, é moleque. Eu postei lá no meu Instagram, então vão lá ver também, no arroba adripaz, mas eu falei, cara, eu não vou trazer pro canal porque é tão podre e é nítido que esses garotos querem o quê? Fama, é muito claro. Eles querem que viralize essa baboseira nojenta que eles falam pra ter fama e engajamento, isso daí é muito óbvio, todos nós que trabalhamos com perfil de fofoca, a gente conversa e fala, gente, é muito claro o que eles estão querendo. Mas eu resolvi trazer sim, gente, porque eu acho que esses garotos, eles vão se ferrar muito. Hoje em dia você não pode falar qualquer coisa, hoje em dia as coisas estão diferentes. Eu já vi vídeos desse garoto, desse moleque aí, o outro eu nem sabia quem era. Um aí que tem os dentes tudo zoado, que fala dos dentes, mas tudo bem. E não tem empatia por vocês não, porque o tanto que vocês ofendem mulheres, tudo que eu não tenho por vocês é empatia. Eu já tinha visto outros vídeos desses moleques há muito tempo atrás, eles fazem isso há bastante tempo, eles ofendem mulheres, ofendem gordos, tudo, né, gente? É um negócio assim podre mesmo, mas nunca deu nada, porque antigamente não era crime você falar essas coisas, né? Antigamente você podia falar o que você queria, era nojento, mas não era crime. Hoje em dia, a dofobia é crime, gente. Ofender mulheres, isso daí dá um B.O., galera, que é surreal e tá viralizando agora. Aliás, eu fui a primeira a postar esse vídeo, aí os Instagram de fofoca estão tudo postando agora. Vocês veem como é que é, né? Quando eu posto alguma coisinha de Instagram de fofoca, eu sempre dou os créditos aqui. Eu falo, eu peguei do Instagram tal, tal. Ninguém dá os créditos pra mim, viu, gente? Mas tudo bem, não tem problema, pelo menos eu trabalho com ética. Mas, gente, voltando ao assunto, tá viralizando, e não só nos perfis teens, né? Tá viralizando nos perfis adultos. E aí, meu amor, é, ó, dois segundos pra cair a casa deles, porque os perfis adultos hoje, que são os maiores gospe do dia, subcelebrities, são seguidos pelas maiores celebridades, pelos delegados. Pegado o Bruno Lima, tá sempre lá comentando quando ele vê uma coisa que é errada, ele vai, abre inquérito. Então, assim, esses garotos tão ferrados, gente. É isso que eu tenho pra dizer. Vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. São dois moleques que, como eu falei, eu já tinha visto uma coisa ou outra deles, porque eles só viralizam em polêmica, falando merda, né, gente? É assim que eles viralizam. Que postaram um vídeo no TikTok, que tá dando muito o que falar. Mas não só esse vídeo. Se vocês olharem o TikTok deles, é nojento, gente. É podre, assim, as coisas que eles falam. Tem um vídeo deles, eles incentivam as pessoas a não usarem máscara na pandemia. Olha o desserviço. Olha o absurdo. Tem um até deles aí, um moleque que ontem invadiu minha sedes, e eu já vou falar disso, que ele comentou no vídeo, ele fala, ai, eu não peguei nem... Olha isso, gente, eu não peguei nem AIDS, né? Tipo, transando sem camisinha, vou pegar Covid usando máscara. Então, assim, é nojento as falas. É desumano, gente. E tem vários vídeos. Mas esse vídeo que eu vou jogar pra vocês agora é o que viralizou. Joga! Eu não treino de segunda a segunda, me cuido, faço dieta, pra ficar pegando mina com circunferência abdominal larga. Cara, você acha mesmo que a gente treina, se cuida, arruma o cabelo, deixa os dentes retos, simplesmente pra pegar mina feia, acabada, deprimida? Mano, primeiramente, se tu não se cuida, eu não te dou nem oi na rua, tá ligado? Não adianta você me pedir informação que eu não vou te dar, entendeu? Eu gosto de mina cheirosa, bonitinha, adequada, e que aí sim tu vai ter a honra de sair comigo. Gente, é tão podre, é tão nojento, que eu não consigo nem... Sério, juro por Deus, assim, é inacreditável que nos dias atuais a gente tenha que lidar com esse tipo de coisa. A gente tenha que ver esse tipo de coisa. Eu tenho pena da família desses moleques. Eu tenho pena. Porque que educação deram pra eles? Primeiro, eu queria saber se os pais sabem que eles fazem esses vídeos pra internet. E se sabem que tipo de família é essa, né, gente? Que não deu educação, que não ensinou respeito, empatia. Que tipo de gente é essa, né? Eu nem vou falar o nome deles, gente, porque não vale a pena, né? Eu vou dar mais ibope. A gente já tá dando ibope, não tem como. Falando deles, a gente tá dando ibope, infelizmente. Mas é um assunto que eu acho que a partir do momento que viralizou nos perfis, eu tenho que trazer pro canal, esse é meu trabalho. Eu não gostaria de trazer pra não dar mais fama pra eles, né? Porque até os seguidores deles comentaram Ah, eu tô ganhando engajamento em cima deles. É, o moleque tem 60 mil seguidores. Eu tô ganhando engajamento em cima deles. Realmente eu preciso do engajamento. Isso que eles tão fazendo, gente, na verdade, eles tão ganhando dinheiro em cima de trouxa. Entendeu? Ganhando dinheiro, pregando. Até um deles postou lá nos stories, que eu postei isso lá no meu Instagram. E aí vieram os machos crotos, seguidores deles, molequinho latim. Tudo é, viva a estética, não sei o quê. O babaca foi comentar lá nas minhas coisas, falando hipócrita. Eu tenho certeza que você não pega homem gordo, homem não sei o quê, homem não sei o quê. E aí eu respondi pra ele, gente, falando que assim, não tem problema você incentivar as pessoas a se cuidarem. Inclusive isso é muito bacana. Você incentivar as pessoas a se cuidarem, a tentarem buscar a melhor versão delas, isso tá ok. A questão não é eles incentivarem a pessoa a mudar, a se cuidar. A questão é, através disso eles ofendem mulheres, eles ofendem gordos pra isso, entendeu? Então, são duas coisas completamente diferentes. Você pode incentivar seu público, sim, a se cuidar, mas sem ofender quem é gordo. Não tá dentro de um padrão, gente. E eu comentei isso pra ele. Aí ele continuou me chamando de hipócrita, certeza eu não pegava gordo. Inclusive os seguidores comentando dele. Essas blogueirinhas aí, padrão, não sei o quê, vêm falar. Gente, eu não sou blogueirinha. Começa daí, tá, os seguidores. É que vocês margem muito o corpo, mas falta malhar o cérebro, né? Precisa a Deus, o meu cérebro tá em dia, que é o mais importante. Vocês, assim, realmente tá precisando malhar o cérebro, né? Também, né, gente, quem segue dois... Não tenho nem palavras pra definir esses caras. Tem que ser, né, gente, igual. Mas assim, eu não sou blogueirinha, eu tenho um perfil de fofoca, eu trabalho como youtuber, então eu sou youtuber e eu trabalho com perfil de fofoca. Então, assim, eu não sou o que fico postando fotinho minha. E tá tudo bem ser blogueirinha também, né? Eles já estão ofendendo as blogueirinhas também. Mas tá tudo certo, gente, mas eu não sou blogueirinha. Então, pra vocês verem como é uma mente muito limitada, né? Eles foram lá comentar, viver a estética. Eu falei, gente, tá tudo certo você cuidar, né? Eu fui debater com o infeliz, um dos infelizes desse vídeo. Porque eu achei que dava pra ter uma conversa. É claro, gente, quem posta um negócio no jeito desse não tem cérebro pra ter uma conversa, né? Eu falei, gente, não tem problema você incentivar as pessoas a se cuidarem. Mas vocês não podem ofender pessoas. Gente, gordofobia é crime! É crime! Eu fui falar, né? Eu fui falar, não tem problema vocês incentivarem as pessoas a se cuidarem. Mas vocês não podem cometer crime de gordofobia. Vocês não podem ofender mulheres. Ofender pessoas gordas. Vocês não podem, cara. E aí o moleque falou que, né? Certeza que eu não pegava pessoas assim. Eu até marquei um ex meu. Que quando eu era adolescente, gente, eu fazia parte daqueles grupos de jovens de igreja, sabe? E me ajudou muito na minha fase de adolescente e tal. E aí, gente, eu namorei várias pessoas pobres. Namorei preto, branco, cabelo crespo, cabelo liso, gordo, magro. Eu já namorei tudo que é tipo de gente. Inclusive eu marquei um ex meu lá. E o meu ex até comentou lá que ficou enojado com as coisas, gente. Ele falou, cara, você é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço na minha vida. Na pior época da minha vida, esse meu ex, gente, ele não tinha o que comer. Eu não tô zoando. Ele não tinha o que comer. Ele ia pra igreja, a gente participava do grupo de jovens. A gente começou a se envolver. E ele não tinha o que comer. Porque esse moleque falou que eu nunca pegaria homem pobre, não sei o quê. Cara, ele ia pra minha casa, esse meu ex. Ele saia de lá com marmita, com quentinha, pra ele ter o que comer à noite. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu ajudei muito os outros. E que eu nunca me importei com a aparência. Claro, a gente vê um homem bonito, a gente fala, hum, gatinho. Tá normal, gente. Pelo amor de Deus. Mas, assim, falar que mulher não pega homem gordo. Que mulher não sei o quê. Gente, isso é mentira. Eu namorei um cara com mais de 100 quilos. Meu último ex que eu namorei. Então, assim, não tem essa. Eu me apaixono por pessoas. Por isso aqui, ó. Por cérebro. Não por estética. Então, assim, sabe? Aí o cara começou a me ofender. Até bloqueei ele nas cidades. Porque é o que eu falei. Eu tentei ter um diálogo saudável. Não deu. Gente, eu tava editando aqui o vídeo. E aí, Zezinho de Goiânia, Zé Felipe, gravou um TikTok lá no TikTok da Virgínia. Falando sobre esses dois seres. Que não sei nem se dá pra chamar de humano. Eu só joguei. E Zé Felipe esculachou os garoto. Olha, Zé Felipe, eu escolhi te chamar. Fala, Zé Felipe. Fala. Estamos aqui pra te ouvir. Ele cuida, ele faz dieta, ele arruma os dentes e é feio desse tanto. Pelo amor de Deus, meu companheiro. Um tem que tomar banho com o braço aberto pra não descer no ralo. E o outro é uma fiote, uma mistura de marquita do programa do Ratinho com capeta. Querendo falar e eu não pego a menina. Quem quer pegar os seis? Pelo amor de Deus, meu amigo. Me ajuda. Mas é melhor escutar essas coisas que ser surdo. Porra, Zé Felipe, é isso? O Bandeu falando palavrão, eu nem falo palavrão. Caguei. Porra, Zezinho de Goiânia, é isso? Colegas, eu escolhi te amar. Isso, entendeu? A gente merece. Porque assim, a gente tem empatia com quem tem empatia também, sabe? Com quem é respeitoso, com quem trata bem as mulheres. Com homem assim, homem, né, gente? Moleque assim, não tem que ter empatia, gente. O Zé Felipe, eu te amo, só joguei. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. É isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Eu vejo muito, muito, muito vocês e fui!